Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBum Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E hoje o tão esperado vídeo aí do boost de FPS que eu prometi pra vocês aí E o boost é um pouco longo, então eu não vou enrolar tanto Só quero pedir pra vocês me apoiarem na loja do Fortnite Caso esse boost ajude vocês ou caso vocês queiram apoiar aqui os vídeos do canal Já que eu tô voltando a postar vídeo todo dia, meio dia, sem falhar Então me dá um apoio lá na loja do Fortnite que realmente vai ser muito, muito, muito útil pra mim, beleza? E outra coisa que eu quero pedir pra vocês é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Porque sempre que a Epic faz uma atualização tem uma grande chance deles terem estragado os FPS de novo Então eu vou tentar trazer aí sempre novos boosts, tá ligado? Que forem me ajudando Porque realmente esse jogo, mano, eles fazem cada atualização é uma cagada diferente, tá ligado? Então já se inscreve aí E também outra coisa que eu quero pedir é pra vocês me seguirem aqui no meu Twitter, velho Porque aqui eu ajudo todo mundo que tem dúvida sobre boost de FPS Também tem aqui as minhas lives aqui na BIOS, né? Tem aqui minha Twitch Pode me seguir aqui que também eu sempre dou uma ajuda em tempo real lá nas lives A galera que tem dúvida sobre boost E aqui no meu próprio Twitter eu tento ajudar o máximo de gente que vem me perguntar sobre boost Ou que me manda uma DM referente aí a boost de FPS, ok? Então vamos começar aí E é o seguinte, aqui na descrição já sem meta, sem nada, já tem aí o link aí pro download do meu boost de FPS É um arquivo zipado, é só você baixar e extrair E depois que você extrair vai abrir esta pasta aqui, né mano? Aqui nessa pasta, primeira coisa de tudo, vocês tem que vir aqui nesse bloco de nota chamado Primeiro Passo Copiar aqui esse link que tem aqui do YouTube E colocar aqui no seu navegador Pra você ir pra o meu vídeo de otimização que eu fiz já há um tempo atrás Inclusive dá um likezinho lá pra dar uma força E esse vídeo aqui de otimização é pra você otimizar o seu Windows É muito importante que tudo esteja o máximo otimizado aí pro seu jogo rodar melhor, ok? E mesmo que você não tenha aí o Windows 10 Essa otimização vai funcionar também pra algumas coisas, né? Tem coisas que obviamente no Windows 7 ou 8 não vai ter Mas você pode tentar fazer aí de qualquer forma, né velho? Se você tiver o Windows 10, obviamente vai funcionar muito melhor essa otimização O boost em si vai funcionar muito melhor E basicamente é isso Pra uma galera ainda que se pergunta qual é o melhor Windows Por que que se usa o Windows 10 e não o 7? Ou que ainda tá no Windows 7 por recomendação de outros boosts? Eu vou mostrar pra vocês aí que não faz sentido isso Não faz sentido você ainda tá no Windows 7 Fazendo uma simples pesquisa que é Best Windows for Gaming Bem simples E você já vai cair aqui na página da própria NVIDIA, mano É a página da NVIDIA, ok? É o fórum oficial da NVIDIA Você pode vir aqui, clicar na logo E pronto, você já tá aqui na página da NVIDIA E bom, nessa página aqui diz aqui os motivos pelo qual o Windows 10 é melhor, ok? Ele fala sobre o DirectX 12 Também fala sobre os processos serem melhor otimizados E os processos serem, tipo, ter mais prioridade do que teriam sendo rodados no Windows 7, né? Então é bem importante que você use o Windows 10 Caso você queira ter um melhor desempenho em qualquer jogo Não só no Fortnite, né? Mas o Windows 10 é sim o melhor pra jogo E se vocês acham que eu tô errado Vocês acham que a NVIDIA também tá errada, tá? Só pra deixar bem claro Bom, vamos lá então, galera Começando aqui com o Boost, né? Depois de você já ter otimizado o seu Windows 10 Eu espero que seja o 10, hein? Vai pro 10 agora É só você vir aqui e a gente vai começar com a parte do Boost do jogo Primeiro de tudo tem essa página aqui que é a Config E aqui vai depender um pouco do seu PC, tá bom? Se você tiver um PC muito ruim Não liga tanto pra qualidade do jogo Lembrando que isso também não é, tipo, deixar o jogo quadrado, tá ligado? É pra, tipo, só deixar o pior possível no aceitável ali Não vai ficar também muito, muito horrível Mas vai dar uma pioradinha nos gráficos Você usa aqui a recomendação Low, né? No meu caso, eu mesmo usei a Low Vocês podem ver aí no meu último vídeo que a qualidade não tá horrível Assim, tá bem de boa até E essa Low aqui é pra quem tem o PC realmente muito ruim Esse recomendado é pra quem não quer perder tanto a qualidade E ainda assim quer ganhar os FPS E esse High é pra quem quer manter a qualidade total do jogo E ainda assim ganhar um pouco de FPS Obviamente você vai ganhar mais FPS nesse O FPS médio nesse E um FPS um pouquinho só a mais no High, né? No caso, porque você tá mantendo a qualidade do seu jogo E pra você instalar isso daqui É bem simples Você segura o Windows, aperta R Digita porcentagem, app data porcentagem Abre isso daqui Volta aqui no app data Vem em Local Aqui você acha Fortnite Game Save Config Windows Client E aqui dentro você vai jogar esses três arquivos, beleza? Como eu disse, eu mesmo tô usando Low E provavelmente aqui dentro só vai ter esse Game User Settings Mas você pode arrastar os três aqui Porque você vai precisar dos três arquivos aqui dentro, ok? Beleza, depois disso então você volta aqui E vem pra Fortnite 2 Prioridade Aqui basicamente é como se o jogo vai iniciar Porque basicamente aqui no gerenciador de tarefas já tem essa opção, né? Por exemplo, se eu quiser colocar o Discord em prioridade alta Ou acima do normal Eu posso fazer aqui pelo gerenciador de tarefas Mas com essas Reddits aqui O Fortnite já vai abrir, né? Já vai executar na prioridade que você escolher Aqui só um parênteses Porque pra algumas pessoas vai ser um pouco ruim isso Já que alguns PCs tem uma configuração realmente bem ruim E talvez isso dê uma atrapalhada pro resto do PC Basicamente é o seguinte Quando você põe, por exemplo, o Fortnite em prioridade alta O resto das coisas que tiverem aberto no seu PC Vão dar uma diminuída na prioridade Então, tipo assim Se você usa o Spotify enquanto você joga Se você usa o Discord enquanto você joga É possível que eles deem umas travadas às vezes no áudio É possível que eles fiquem mais lentos do que o normal Demore, por exemplo, a trocar a música do Spotify Ou tenha um pouco mais de delay aí na conversa junto com o seu amigo Então, nem pra todo mundo essa opção aqui vai ser boa, ok? E funciona basicamente assim O normal é o padrão É o que já tá aí no seu PC provavelmente, né? É o sem você alterar aqui pelo gerenciador de tarefas Então, caso essas duas opções aqui dê algum tipo de travamento Você pode voltar pro normal, ok? O acima do normal é pra ele ficar um pouquinho Só com a prioridade maior Então, a maioria da galera recomenda esse daqui Acima do normal Mas eu e o resto da galera que testou esse boost junto comigo Usamos o alta E não deu tanta diferença Pode ser porque o meu PC não seja realmente horrível, tá ligado? Mas pra mim, como eu disse Não ficou travando o Discord Não ficou travando o meu Spotify enquanto eu jogo Ficou tudo normal E ainda assim o jogo é executado na prioridade mais alta possível Então, testem aí Esse daqui é realmente de teste Primeiro você testa esse Vê aí, joga um pouco Converte com seus amigos no Discord Abre o seu Spotify Abre, sei lá, um vídeo, alguma coisa Testa aí se não tem nada travando Se estiver travando um pouco Se você estiver sentindo que tá meio travando o Discord Ou qualquer outra coisa Você pode abrir esse daqui Que é o acima do normal Que é só um pouquinho acima a prioridade do processo E caso os dois tenham dado os travamentos aí Tanto no Discord quanto o resto dos programas Você executa o normal Que a configuração volta pro padrão, beleza? Como eu disse, eu mesmo tô usando alta Que é o melhor aqui que tem desses três E pra mim não fez a menor diferença Nos outras coisas que eu uso aberto Tipo o Discord e o Spotify Terceira pasta aqui é a reddit de otimização Aqui basicamente você vai desativar Nessas duas reddits O seu DVR, beleza? Então só você dar dois cliques E clicar em sim Depois clicar em sim de novo Dá um ok E pronto, a reddit já vai estar no seu PC E caso algum dia você use algum programa Ou alguma coisa que precise desse DVR E ele fale tipo na tela Ah, você tá com o DVR desativado Ative pra conseguir executar esse programa Ou pra conseguir fazer essa função É só você vir aqui em voltar o reddit para o padrão E aqui tem a reativação De todas essas reddits que estão aqui Então, como eu falei Caso você um dia vai usar Pra algum motivo maluco Porque eu nunca vi ninguém usando DVR É só você vir aqui em voltar Para o reddit padrão do Windows E reativar aqui, beleza? Ahn, outra coisa aqui que tem É a fullscreen fix Que é pra galera que não consegue Deixar a tela do jogo em fullscreen Ou tem problemas aí De não dar tanto FPS Quando tá em tela cheia Como eu mostrei antes aqui Ahn, o Windows 10 Ele tem uma prioridade de processo Pra os jogos em tela cheia, né Isso fala aqui nessa publicação Que ele dá mais prioridade Pra coisas que estão em tela cheia Então, é legal você ativar isso daqui Porque vai ajudar ainda mais o Windows A reconhecer o que é tela cheia E vai ajudar ele a dar mais prioridade Pra aquilo que tá em tela cheia No caso, o seu Fortnite, né Pra galera que ainda usa janelas sem bordas Ou o modo janela mesmo do Fortnite Eu recomendo vocês executarem sempre O jogo em fullscreen Porque realmente dá uma grande melhora Dá uma boa diferença aí Quando você executa em fullscreen Porque já como eu disse O Windows reconhece realmente Como algo que ele precisa Dar mais prioridade Depois é só você executar Esse Game Optimizations Que também é sobre o modo gaming aí Do Windows Que vai ajudar ele a trabalhar melhor E por último Temos essas duas opções aqui Que vai ser dependente aí Do seu PC, né Se o PC for ruim Ou médio pra ruim, né Você pode executar Essa Low Barra Midi Optimizations E se o PC for bom Ou médio um pouquinho bom Você pode executar Essa daqui Que é a última, né No meu caso Eu executei A Low Barra Midi, ok Porque eu queria ver O máximo de FPS Que esse boost conseguia me dar Lembrando que você só pode Executar uma, tá Então, tipo Se você executou essa E depois essa A Low já não vai mais contar Você tem que escolher Uma das duas, tá Não vai funcionar as duas junto E basicamente é isso, então Todas essas redes É só você dar dois cliques E vai clicando em Sim ali E já vai estar funcionando, ok Próxima coisa aí Que é, mano O que realmente mais Deu diferença aí Porque nesse boost Eu fui testando Coisa por coisa Pra ver o que realmente funciona O que não funciona Já que eu queria trazer Um vídeo mais verdadeiro aí Pra vocês Com menos coisas inúteis possíveis E esse boost aqui No modo Energia É uma das paradas Que me impressionou bastante Tá ligado E basicamente Todo Windows aí Tem um plano de energia, né Mano Você pode ver aqui, ó Opções de energia O meu tem desempenho máximo Alto desempenho Economia de energia E equilibrado, né Esse desempenho máximo Vocês não vão ter Porque você precisa ativar E eu vou ensinar a ativar agora Só lembrando que Como eu disse Pra quem usa notebook Isso vai fazer, mano Uma diferença absurda Tá ligado Mas pra quem tem PC Também vai ajudar muito Como eu disse Pra mim ajudou muito E eu fiquei bem surpreso Porque eu não achei Que o modo de energia Ia realmente dar uma melhora Tão grande, né E pra você ativar É só você vir aqui CMD Clica com o botão direito Executar como administrador Tem que ser como administrador Senão o Windows Não vai ler o que você Vai digitar aqui Dá um CTRL V Dá um Enter E pronto Já vai tá aqui Guide de esquema De energia Desempenho máximo E pronto Você vem aqui De novo Energia Volta aqui E escolhe o desempenho máximo Eu tenho vários Desse desempenho máximo Porque eu já ensinei Pra uma galera Então eu sempre tenho Que fazer o mesmo procedimento E toda vez que você executa Ele cria um novo Tá Mas enfim Funciona do mesmo jeito E bom Agora as duas últimas coisas Que eu vou mostrar É um programa E uma reddit Pra galera da NVIDIA Tá Bom Primeiro eu vou mostrar aqui O programa Porque eu sei que Bastante gente ainda usa AMD E realmente AMD É boa, tá ligado Só que eu não sei Mexer com AMD Deve ter uma opção Parecida na AMD Mas como eu falei no meu vídeo passado Eu não vou ensinar Nada que eu não tenha certeza Nada que eu não sei Nada que possa afetar o PC Então tipo Eu prefiro Só não fazer sobre AMD Porque eu não tenho Pra testar E pra ter certeza Do que eu tô falando Tá ligado Por mais que tenham Vários vídeos na internet E eu poderia trazer aqui Um vídeo de outra pessoa Explicando Como eu disse Eu prefiro realmente Saber o que eu tô falando Pra mostrar pra vocês E ter certeza Que aquilo vai ter alguma melhor E que não é só Uma parada pra ganhar views Tá ligado Bom Basicamente Esse Quick CPU Setup É só você dar Dois cliques e instalar E fazer a instalação normal No meu caso aqui Eu já tenho esse programa Então eu vou abrir ele aqui E basicamente Quando você terminar de instalar Ele vai abrir isso daqui A única diferença aqui Que você tem que fazer É esse Turbo Boost Index Que é pra ativar O modo Turbo aí Do seu processador Como vocês podem ver Aqui A frequência de base Do meu processador É 2,8 GHZ E o boost que ele me deu Foi de 3,91 Então tipo O meu processador Se comunica mais rápido Digamos assim E ele funciona melhor agora Já que ele aumentou 1,10 GHZ E eu falei que não ia ter Overclock em si Mexendo com BIOS Nesse vídeo Esse é como se fosse Um mini overclock Porque é algo que já tem No seu processador Não é algo que você vai Extrapolar o que O processador aguenta Até porque Esse programa não faz nada Que afeta a vida útil Das suas peças Então tá de boa Você pode executar aqui O Turbo Index Clicar em aplicar Dar um ok E pronto Você não precisa deixar O programa aberto E você não precisa Ficar se preocupando Com o programa aberto Porque ele não vai Ficar aberto aqui Beleza? Você fechou Ele tá fechadinho E agora eu vou pra parte Da NVIDIA né Que como eu falei É a única coisa Que eu posso ensinar Já que eu não manjo De AMD Nunca tive AMD Basicamente pra galera Da NVIDIA Vocês tem que só Executar aqui Silks Smoothness E basicamente Executa como os outros Reddits aqui né Dê dois cliques Vai clicando em sim E depois é só você Vem aqui Clicar com o botão direito Na área de trabalho Painel de controle Da NVIDIA E vai abrir Este painelzinho Aqui né Meu irmão Nesse painel aqui A primeira opção É pra você escolher Aqui se você quer Dar preferência Pra qualidade Ou pro desempenho Obviamente você vai Escolher aí Desempenho né Porque você tá aqui Pra ganhar mais FPS E a segunda coisa Que é essa página Aqui gerenciar As configurações De 3D Aqui é só você Copiar mais configurações Só vai pausando aí Ou printando E vai copiando Eu não vou falar Função por função Não vou falar O que cada uma Dessas coisas Fazem Porque é literalmente Você colocar um mouse Em cima Que ele te dá Descrição A única coisa Que eu vou falar Pra vocês É sobre essa Suavidade Silk Que é o Silk Smoothness Que você Executou aqui Como Reddit Que é algo Que tá em beta Se eu não me engano Aqui na NVIDIA E por isso Que muita gente Não tem E você só consegue Essa opção Depois de executar A Reddit Essa suavidade Silk Aqui ela reduz As quedas de quadro Que causa aí No seu jogo Causado por variações Da CPU Ou GPU Você pode ler A descrição certinha Mas basicamente É só você vir aqui Colocar em Ultra E já vai tá funcionando Da melhor forma Lembrando que Como ainda não foi lançada Pela própria NVIDIA Você tem que usar Uma Reddit Ela não tá 100% ainda Tá ligado Mas É melhor já ter um bagulho Mesmo que não tá funcionando 100% Do que não ter A sua opção Ativada Saca Basicamente é isso Esse foi o Boost Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado bastante Comentem aí Quanto que ajudou vocês Pra mim realmente Deu muita Muita diferença E eu espero que tenha ajudado Todos vocês Se inscreve no canal Se não for inscrito Acompanhe os próximos vídeos Todo dia Meio dia Aqui no canal Me segue lá no Twitter Tamo junto Até amanhã Meio dia Não se esqueçam É nóis Valeu Falou E tchau 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 Tchau